Música O autor do requerimento, o vereador Gessane da Silva, presidiu a sessão no momento em que os membros da comissão do hospital municipal prestavam depoimento. O vereador explica que o objetivo é investigar as maiores economias do hospital e contratos que, segundo ele, apresentam gastos exuberantes. Olha, o hospital apresentaram uma planilha de custo da nova gestão do hospital com economia basicamente de 2 milhões e 800 mil meses. Então é considerável. E a pergunta que eu fiz a eles aqui, aonde foi as maiores economias que foi feita? Nós temos contratos que estavam com gasto exuberante. Nós temos as RAC médica que deu praticamente 350 mil meses a menos de economia. Essa casa de leis, através desse vereador, vai estar encaminhando uma CI de investigação principalmente nos contratos de maiores gastos e que agora teve essa grande diminuição até de 50%. Na tribuna, o membro da comissão de administração do hospital municipal respondeu algumas perguntas feitas pelos vereadores. Por exemplo, nós tínhamos a pediatria, que sempre foi e foi um dos principais itens do indicativo do CRM de fechamento do hospital. Nós tínhamos furos nas escalas médicas. Nós tínhamos tomografia que não funcionava. Nós faltava o arco cirúrgico. Nós temos dois arcos cirúrgicos, duas salas de cirurgias. Faltava uma ala da Dengue. Todos acompanharam o noticiário. Nós trabalhamos e fizemos a ala da Dengue acontecer. Está presente lá. E ainda que a promotoria entenda que esta Câmara tenha que abrir outra CPI para continuar investigando, inclusive desde a fundação para cá, basta alguém querer aí, a minha assinatura está colocada à disposição. Para não fazer injustiça. Primeiro, parabenizar vocês pela economia ferida. Segundo, com que a gente não faça um devaneio e que cada coisa tem que ser julgada no seu devido tempo. E o tempo da transição foi um tempo doloroso para a cidade de Foz do Iguaçu. É nesse aspecto que eu queria, talvez, salientar o amigo que está fazendo uma explanação muito brilhante. Muito obrigado. Não é o papel dessa comissão aqui ficar fazendo juiz de valor e nem também fazendo análise comparativa com gestões anteriores, até para uma questão de ética. A nossa postura, como servidores públicos e técnicos, que não fazemos parte do processo político eleitoral, é de mostrar aqui nessa Casa de Leis o que nós fizemos. O que os outros fizeram, eles vão ter que responder. Eu acho que tem que encaminhar essas perguntas para quem fez no passado. E nós tivemos aqui questionamentos em relação e um posicionamento do sindicato onde os dividendos, onde havia ainda um débito da Prefeitura junto aos servidores. E o senhor aqui nos coloca que não existe isso. E nós gostaríamos de que houvesse... Seriam duas perguntas. Essa seria uma. Se o senhor pudesse me responder, na sequência eu já faria outra. Durante todo o período de existência da Fundação, eu sou procurador do município, faço parte da comissão. E quando o prefeito nos designou para lá assumirmos a gestão, nós dividimos as tarefas. E a mim coube justamente essa questão relativa à área trabalhista. Sou procurador de assuntos trabalhistas do município. O que acontece? Desde o início, o hospital, a fundação, ela foi gerando um passivo em relação ao salário dos seus empregados. Esse passivo constituiu-se de valores de dissídios não pagos e valores de vale alimentação também não transferidos. O que acontece? Em dado momento, a gestão de então do hospital resolveu entrar num litígio, numa disputa com o Sindicato da Saúde para subtrair aqueles empregados da base do Sindicato da Saúde e passá-los ao SISMUF. Isso acabou dando errado, a justiça não aceitou, a justiça declarou mesmo o Sindicato da Saúde como representante. Então, nesse período, realmente, alguns dissídios não foram passados. Nós estamos em negociação... Precisando de silêncio, tem o nosso diretor... Nós estamos em negociação, vereadora, com o Sindicato para resgatar esse passivo trabalhista. Mas, como o Borges disse aqui, os nossos recursos são limitados, a gente não tem nenhum pó mágico para, da noite para o dia, resgatar isso. Então, são dois anos, praticamente, de perdas acumuladas que nós tensionamos, se o Sindicato, assim, for favorável, fazermos um acordo coletivo, nós e eles, para resgatarmos esse passivo trabalhista. Após as explanações, o membro da comissão ressaltou a importância de poder esclarecer sobre os trabalhos realizados. Para ele, o encontro foi positivo. Foi positiva. Eu acho que é importante esse convite que os vereadores fizeram. a gente ter oportunidade de esclarecer à população o que está sendo feito no hospital. E que a população pode contar com os serviços do hospital, que agora nós estamos oferecendo todos os exames que devem ser oferecidos, e colocamos o hospital para funcionar como deveria funcionar. O principal ponto foi a economia, né? O senhor falou sobre economia. Economizando mesmo? Na verdade, nós trabalhamos em duas linhas. Na linha operacional do hospital, porque nós precisávamos colocar em funcionamento diversos setores. E também na questão do controle financeiro rigoroso, né? De todos os custos do hospital. Aperfeiçoamos esse sistema de controle e o resultado é natural. Já para o vereador Gessani, o próximo passo da casa deve ser uma comissão de investigação. Eu acho que a questão da comissão estava meio tímida, mas nos apresentou um relatório que a gente vai estar buscando, e com certeza isso vai nos ajudar nessa investigação. O próximo passo é a CPI. CPI. Vai ser colocada. Espero que os pares dessa casa assinem, eu preciso de cinco assinaturas para dar abertura a essa série. Por outro lado, o membro da comissão rebate. Eu vejo como desnecessário. Não acho que seja necessário, com todo o respeito que eu tenho pelo nobre vereador, mas tecnicamente eu acho que nós já estamos fazendo aquilo que tem que fazer, que é uma auditoria. O que nós temos que fazer é auditar todas as contas, aí no futuro apresentar para os órgãos de controle o que aconteceu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto